Que comece a batalha! Mas quero ser um pássaro! Uau, 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 uau! E quero ver os peixes a bailar, e as ideias a gritar! Quero voar para te ver! Uma grita de fogo e te vizem de ar Até a luz, a luz, me cercar E eu vou dar para o meu lugar! Uuuu! Que bem a pintada disso! Que bem a pintada disso! Que bem a pintada disso! E quero ver-lhes espalhar! Quero ser um pássaro! Uau, 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 uau! E quero ver os peixes a bailar, e as ideias a gritar! Quero voar para te ver! Uma grita de fogo e te vizem de ar Até a luz, a luz, me cercar E eu vou dar para o meu lugar! Uuuu! 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 Uuuu!